1, 2, 3, 4 Quando ela cai no sofá So far away Viu a peça na cabeça Eu que sei Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas Mas na hora esqueço Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Ah, por que não eu? Eu encomendo um jantar só pra nós dois Se não tem nada pra depois, por que não? Você tá nessa rejeitada Caçando paixão E eu com a cara mais lavada Digo por que não? Eu vou dizer que 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 eu vou dizer Obrigado. Obrigado. Obrigado.